Respeitável público, sua majestade e o meu bachinho! O Xuxa Park orgulhosamente apresenta... O circo! Tcharam! Bachinho, chorar é um direito do bebê e da criança. Tcharam! Todo bebê tem direito de mamar e o melhor leite é o da sua mãe. Tcharam! Toda criança tem direito de ser feliz! Tcharam! Nunca desista diante da primeira dificuldade. Acalme-se, respire, olhe pra frente e continue. Tcharam! Seja respeitoso com os mais novos e principalmente com os mais velhos. Respeito vai, respeito volta! Tcharam! A alegria está na sua mente! A tristeza está na sua mente! Faça sua escolha agora! Nós pobres a essa hora! Tcharam!